Luzinete Gomes Soares nasceu em Paranacite, interior do Paraná, a 553 quilômetros de Campo Grande. Há mais de 20 anos, a mãe de Luzinete pegou as três filhas e veio embora para Mato Grosso do Sul. O casamento com meu pai não deu certo, ela casou muito nova, né, então ela simplesmente fugiu dele. Fugiu dele e abandonou a família, abandonou tudo, só pegou os filhos e a roupa e sumiu. Com muito sacrifício, dona Dominga Gomes Soares criou as filhas. Há quatro meses, ela sofreu uma trombose vascular no cérebro. Para presentear a mãe, Luzinete decidiu procurar pela família e contou com a ajuda do Facebook. Depois de um mês de procura, Luzinete encontrou uma pessoa na internet que mora no interior do Paraná, disposta a ajudá-la. E por coincidência, o irmão da amiga virtual é casado com uma prima da Luzinete. Mas esse parentesco só foi descoberto uma semana depois que a Sandra, que mora no Paraná, começou a investigação. Outro detalhe é que a amiga virtual mora a 40 quilômetros da cidade de Paranacite, mas ela se empenhou ao máximo. Luzinete já fez contato por telefone com um tio, agora planeja viajar para o Paraná para conhecer os tios, primos e a avó de 88 anos. O desejo maior é de reencontrar a família da minha mãe mesmo, é ver a minha avó, meus tios, meus primos. Esses são mais importantes para mim no momento, os familiares da minha mãe. Para que as 12 pessoas da família aqui de Campo Grande possam viajar, as irmãs pretendem alugar uma van, mas elas não têm o dinheiro suficiente. A gente quer levar todo mundo, quer levar os bisnetos, a minha mãe, o meu pai agora, meu pedrasto. A gente quer levar todo mundo, para aproveitar e conhecer todo mundo e já começar a manter contato direto para não perder mais. A mais ansiosa é Rosimeire, de 26 anos. A expectativa de conhecer uma família que ela não tinha ideia que um dia pudesse ver pessoalmente. Vai ser maravilhoso, porque eu nunca tive avó, a gente ficou sempre com a minha mãe, então acho que vai ser muito bom, sabe? Só era nós quatro, e vai ser maravilhoso saber que a gente tem uma avó ainda, que a gente tem tio, que a gente tem primos, que é muito ruim ficar sozinha, sabe? No mundo, só com irmã e a nossa mãe. Agora a gente sabe que a gente tem tio, tem tia, tem um monte de primo, então é maravilhoso. A viagem já está pré-agendada. Vai ser sexta-feira agora, se tudo correr bem, vai ser agora, sexta-feira. Mas por que agora no dia dos pais? Porque como a gente não teve pai, a gente quer dar um presente para a nossa mãe, que a gente, nossa mãe e nosso pai, né? Então para ela vai ser maravilhoso rever a mãe dela, né? 30 anos sem ver a mãe, sem notícia de ninguém de lá, então para ela vai ser a coisa mais importante.